Olha o vídeo, meu povo, aqui é a Cavalgada do Sessão do Chico, em 2024, aqui, ó Hoje foi muito top, aqui na nossa região de São Paulo, aqui, a região de São Paulo, aqui é a Cavalgada Muito top, se vocês gostarem assim, eu vi que está com essa aí, que foi muito boa essa Cavalgada aí, ó Um abraço a todos, comenta nos comentários Tchau 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 Tchau